A piuiense Ana Paula Costa de Sá se tornou uma empreendedora após se capacitar em um curso do sistema FAENG. Ana Paula estava desempregada durante a pandemia e ela que possuía uma pequena horta decidiu abrir um hortifrute com seu marido, o Aine Nogueira Santos. E não parou por aí. Após começar com o mercadinho, se capacitou em um curso de processamento de alimentos, também participou de um curso de produção de poupas e na sequência do curso de marketing. Hoje, após utilizar todas as técnicas aprendidas nos cursos que fez, produz uma série de produtos totalmente higienizados, já cortados e acondicionados, prontos para o consumo em saladas e pratos diversos. Eu estava desempregada, já tinha um tempinho já, durante a pandemia, e aí a gente viu a necessidade de montar um negócio, de fazer alguma coisa e a ideia, o que estava faltando aqui no bairro, era um mercadinho, um hortifrute. E aí a gente pegou, começou a vender bem e começou a ter demanda de produtos processados, só que aí eu não sabia de nada, questão de higienização, de armazenação, aí eu fiquei sabendo do curso do SENER. Aí eu fiz o curso de processamento de beneficiamento de alimentos e agora é recorde de venda. As verduras, legumes de vocês, vêm de onde? Olha, são de produtores locais aqui da região. Algumas coisas vêm de fora também, vêm do SEASA, porque não tem como. Tudo, a gente comprar tudo, falar que é produzido aqui na região de Pinhui, Pimenta, São Roque, não tem como. Mas são produtos, são da nossa região aqui, tem um grau menor de agrotóxicos neles, não são orgânicos, porque até mesmo aqui na nossa região não tem como te falar que tem alguma fazenda que tem produto orgânico, porque tem que ter o selo também do Inmetro também, a aprovação. E igual assim, está tendo uma saída muito boa e são produtos com a qualidade que você mesmo viu. São, sim, está tudo muito lindo. E Ana Paula, nos fale, hoje o mercado de processados é maior do que o de naturais? Sim, sim, nossa, hoje em dia o pessoal procura muita praticidade, né? Todo mundo vive numa correria muito louca e aí acaba que ajuda bastante, né? E assim, nossa, em todo pedido, em toda entrega tem alguma coisa picada, algum produto processado. A gente vende muito, é com certeza campeão de vendas. E vocês atendem Pinhui inteiro? Sim, a cidade toda. Qualquer bairro que tiver que ligar, pode ligar então, que quiser pode ligar, que o seu entregador leva até lá? Sim, a cidade toda. E então o curso do Senar mudou sua vida, Ana Paula? Porque como eu falei no começo, você estava desempregada. Isso, nossa, mudou da água para o vinho. Nossa, eu vou ser eternamente grata ao Senar Alohaime, que ela é uma instrutora maravilhosa. Eu fiz o curso com ela de processamento de alimentos, eu fiz o de polpas de fruta, de marketing, vários cursos. E assim, eu super recomendo, sou, de novo, extremamente grata. Gostei muito, fez total diferença. Sim, Ana Paula, como que você trabalha com as redes sociais? Em todas as plataformas, Instagram, Facebook, WhatsApp, mas o que impunciona mais mesmo é o Instagram. A gente vende bastante por lá e o WhatsApp. A gente também está no aplicativo iRango. Sim, e por que o nome Quintal de Minas? Quintal de Minas. Começou no nosso quintal, a gente tem uma hortinha bem pequenininha, só para a gente mesmo. E aí a gente queria que a qualidade que a gente tinha nas nossas verduras fosse passada adiante. E é uma coisa bem mineira, né? Porque fora de Minas você quase não encontra. Caso assim, com um quintalzinho, verdurinho, essas coisas. Tem quanto tempo o Quintal de Minas? A gente vai fazer um ano. Vai fazer um ano de 28 do 9, né? 28 do 9. E vocês pensam em mudar daqui do bairro, ampliar? Mudar não, mas ampliar, porque tudo começou para suprir aqui a necessidade do bairro, né? Foi o que o Anny me contou aqui em off. Mas vocês pensam também em ir para uma área mais central? Sim, sim, a gente quer ir para o centro. Aqui já está pequeno já para a gente, graças a Deus. A gente quer ir para o centro da cidade e a gente também está com novos projetos. A gente vai ampliar e aumentar muita coisa. Então, Anny, você já era um empreendedor, um empresário e agora já a sua esposa, Ana Paula, aí à frente do negócio. Como que é para você ver aí esse negócio de vocês estar dando tanto certo? Olha, é muito gratificante, né? Igual assim, é o reconhecimento do serviço dela, do trabalho que ela tem, o carinho que ela faz as coisas, prepara tudo. Igual assim, é tudo no jeitinho dela, tudo montado com carinho. Você vê que é tudo, além de ser bonito, é caprichado. É uma coisa diferente. E realmente dá prazer de você ver ela trabalhando. Ela trabalha feliz, cantando. O pessoal não vê, não tem contato com a gente aqui diretamente. Mas se vê a gente aqui, às vezes se chegar aqui na porta e ver ela dançando ou eu dançando, mas trabalhando feliz mesmo. Quero que você deixe aí uma dica para as pessoas que querem, assim como você, começar algo novo, que não era mesmo a sua praia e você começou e está dando certo. Dê alguma dica, então, para as pessoas que estiverem aí e estão sem coragem. Não pode ter medo, né? Você não pode ter medo de errar. Acontece, errar é humano, mas você não pode desanimar. Bola pra frente, continua tentando, estuda. E é isso aí. Uma hora vai dar certo, acredita?